Vamos lá, vai dar uns 10 minutos de vídeo hein galera É muito morango Vamos lá Esse já está brotando, está vendo? Está brotando, tem bastante morango, está tendo uma saca boa, é legal Olha onde começa Você vê, é um terreno de 160 metros Aqui já é muda, fazer amanhã eu já passo ele para outro vaso Mais um aqui Vou fazer muda para outro vaso amanhã Aqui eu tenho a rotelãzinha também né, uma cebolinha da hora Olha isso aí ó, já está começando a produzir muito Olha, tudo flor Tudo flores, quando saem flores já sai o morango em seguida Eu acho que o vídeo não vai dar 10 minutos Deve chegar uns 4, 5, por aí Mas eu gostaria que você se inscrevesse no canal aí Quem gosta de planta Eu amo planta Olha isso aqui ó, que lindo É um fiozinho do morango aqui ó Que já foi plantado aqui e já está nascendo mais duas plantas aqui ó Já está nascendo duas plantas aqui Eu já vou fazer a muda dela já Amanhã com certeza eu vou fazer as mudas dela Começou a enraizar eu já tenho que plantar Tá bom? Eu estou usando tudo quanto é tipo de planta De vaso, de vaso aqui Tudo quanto é tipo de vaso eu estou usando para plantar Porque eu não quero perder um pé de morango Como a gente trabalha com bolo essas coisas A gente tem que usar o que a gente usa Cuida né Eu planto aqui para se Deus quiser um dia Eu não precisar comprar morango mais Esse daqui já está ó Ó o bitelo Ó o bitelo Já tem Aí tem mais um pouquinho aqui Que é no finalzinho E ó Mais um monte aqui ó Agora olha Muito, 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 muito Eu estou chegando Eu falei num vídeo anterior que eu ia chegar aos 120 pés Estou chegando aos 200 já Olha para aí que coisa linda Mas não vou desistir nunca É plantar até o fim É até eu dizer assim Eu não compro morango mais Preciso de morango Então eu tenho em casa Valeu galera Um abraço Muito obrigado Se inscreve no canal aí Dá um Dá um like aí Se inscreve aí Um like Light não, like né Desculpa aí A grosseria Valeu Um abraço Tudo de bom E o sol está quente Dizem que está frio Mas não está frio Não está frio E aí